O governador Eduardo Leite participou de uma reunião virtual com a Bancada Federal Gaúcha para anunciar o repasse de 43 milhões de reais, que irá beneficiar 111 hospitais sob gestão estadual. Os recursos são de emendas extraordinárias de bancada, que serão destinados exclusivamente ao custeio das ações e dos serviços de saúde necessários para o enfrentamento do coronavírus. Estamos aqui nesse evento para comunicar publicamente este aporte de recursos e emendas parlamentares da nossa Bancada Federal Gaúcha, 43 milhões de reais. A nossa Bancada Federal Gaúcha dá grande apoio ao Estado com recursos que são aportados, mas também com articulação política que estabiliza equipamentos, estrutura, medicamentos em Brasília. De acordo com a secretária da Saúde, Arita Bergman, 46 instituições de saúde devem receber os pagamentos ainda nesta terça-feira. Também participaram da reunião o chefe da Casa Civil, Otomar Vivian, deputados estaduais e representantes de hospitais gaúchos. Legenda Adriana Zanotto